E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de maníter, o joguinho do tubarão, e sim, esse é o grau que meu tubarão está, ele está com a build bioelétrica, é o tubarão de choque, olha esse bicho, mano, o bagulho tá brabíssimo, como que se libera isso aqui? Muito fácil, pelo jeito dá pra liberar até early game, você tem que bater quase todos os níveis de procura, né? Então, mano, a parte mais difícil é porque quando chega, demora um tempinho, tá ligado? O HP é muito dano, então você tem que estar com uma build mais ou menos avançada, mas, mano, você ganha muito nível e você ganha todas as partes do bioelétrico, ainda falta vencer esse aqui, ele vai me dar músculos brutais, depois eu faço isso, é a última vantagem, né? Provavelmente é essa que vai entrar aqui, por enquanto tô usando o sonar, velocidade e o negócio pra ganhar bônus de XP, e o que que muda, né? Obviamente o dano elétrico, obviamente toda mordida minha dá dano e stun elétrico, certo? Então quando você puder enviar, quando eu morro, ó, o bicho tá stunado, tá vendo? Ele fica, ele fica stunadinho e tal, e toma mais dano, além disso, a esquiva, toda esquiva agora, ele vira uma onda de choque, isso é muito legal. Lembrando, você quiser esse jogo, link na descrição pra você comprar aí com o meu código de afiliado. Além do que, ele tem um golpe especial agora, que ele vira um, ele começa, ele fica mandando dano em área, e a rabada dele dá um tiro de raio também. Olha esse bicho, mano, tá com muito carinho de mal, nossa tubaroa loucaça aí, brabíssima aqui, ó, ó, ó o hitzinho à distância, ó, 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 tadinha da garupa, né? Enfim, mano, essa é a build elétrica, como eu falei, então, é uma das builds que você pode mostrar ali, game, e a gente vai testar ela direto contra o Pit. Vamos encarar ele de novo, e... ele já tá marcado? Eu não sei se eu tô na direção correta, às vezes eu me perco nesse radar aqui, não é pra lá. Acho que é pra cá, tá bom. Enfim, mano, essa é a build elétrica, então a gente vai testar junto já na missão, e ver a quantas anda a vingança com o Pit, né, velho, porque agora é um querendo se vingar do outro, é o tubarão querendo se vingar da morte da mãe, é o Pit querendo se vingar da morte do filho, é quase a história do Mob Dick, né, eu nunca li, mas dizem que é mais ou menos isso aí. Enfim, segue o baile aí, com certeza, algum de vocês aí leu, então pode mandar nos comentários, ah, o Mob Dick é assim. Bom, vamos lá, já tem aqui, ó, uns bobão, ó. Gente, no mar, as motos são os skis, e os pedestres são os iates. Ih, eu não queria. Caraca, eu não queria, não queria tretar, não, queria tretar, não, queria tretar, não. Eu queria fazer minha missãozinha, então eu vou focar. É fácil fugir deles, não tem muito segredo, não. Cara, eu tô, eu tô, eu vou fazer depois o vídeo da build de osso, provavelmente essa missão deve liberar a última etapa da build de osso. Mano, a build de osso é muito forte, eu tava usando ela, e então vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Prometo. Mas nessa aqui a gente vai mostrar a build de shock, que é muito legal também. O bicho tá muito forte, mano. E a gente vai fazer a missão, eu tenho quase certeza que vai liberar agora a cabeça de osso. Faltou só a cabeça de osso, aí quando eu fechar a build eu vou lá, upo ela, e a gente faz de novo. Ah, eu tô com recompensativa, peraí. Tá acabando já, ninguém tá me achando, e eles desistiram. Safe, eu posso entrar na missão agora, e agora a gente vai testar o bagulho. Isso, o Peach deve tá muito puto, véi. Peach, o que tem nos barris? Comida de peixe. Peach, seja lá o que for, eu posso te pedir pra não fazer? Eu vou pegar aquele tubarão. Ah, seu furo. Que tubarão? É só que isso parece uma destruição desnecessária. Bom, é só um tubarão, e tem todo um ecossistema. Um tubarão, que matou o meu moleque. Peach, olha, eu entendo. Vai continuar puxando esse nó, é? Ah, era isso só. Eu pensei que ia ter treta. Não teve treta. Deixa eu aproveitar e ir ali pegar a plaquinha. Nossa, ele envenenou o Saphir Bay. Caraca, que loucura, véi. Cara, eu preciso impedir eles de fazer isso. Olha esse bicho, mano. É meio desagerado, véi. Tá, o meu objetivo agora é isso. Ah, ia achar... Ah, eu pensei que ia ter treta. Tá bom, guys. Não teve treta, não foi o seguinte, pra botar a prova, o bichinho aqui. Eu vou pegar algum lugar que tiver... Tem que ter banhista, né? Olha, aqui tem... Ah, aqui tem uns. Beleza, vamos atrair os... Vamos atrair os caçadores. É bom que eu já vou liberar aqui o último nível com vocês. Último nível de caçadores. E aí a gente... Vambora. Eles vão chegar. Beleza. Tá, mano. Agora a gente vai mandar o... Vai mandar a real aqui pra cima deles, certo? Cara, olha o dano. Olha eu distribuindo o dano elétrico, véi. Olha que loucura. Olha isso, véi. Ô, o dano subiu. Isso que ainda tem coisa pra melhorar, viu, dentro da build ainda. Mas a de osso é mais legal. A de osso é mais forte. Depois eu tenho que mostrar a de osso pra vocês. Mas isso aqui já é muito da hora, mano. Pra upar, né, a habilidade secundária ali, a habilidade ativa, você tem que comer algumas pessoas, né? Então o esquema é, tipo, você focar em quebrar os barcos e tal. E aí você passa depois só pegando a galera que caiu do barco, tá ligado? Pera. Cara, é muito dano, véi. É muito dano em área. Caraca. A do osso ele dá umas cabeçadas, tá ligado? Ele vira, tipo, um torpedão. E aí, mano, conforme você vai comer, mesma coisa, né? Conforme você vai matando ali em cima, vai subindo, ó. Tô no nível 9 na bolinha ali. Aquela bolinha quando ela chegar no nível máximo. Vem o... Eu vou morrer. Caraca, velho. Que fita. Que fita. Nossa, mano. Eu tava muito sem morrer até agora. Eu tava muito confiante. Eu devia ter focado mais em comer. Que essa build... Cara, essa build não é tão legal. Mano. Mano. Mano, eu tô meio assustado. Porque, na real, a minha outra build é muito mais forte. Caralho, a build do osso é muito mais forte que a build do choque, mano. Tipo, essa aqui, provavelmente, eu tenho que, tipo assim, eu tenho que jogar mais safe, tá ligado? Que engraçado, velho. Porque, tipo, a do... Ó, já começaram, ó. Vambora. Porque, ó, o problema, na real, é que eu fico... Eu hilo pouco, tá ligado? É, ó. Cara, que engraçado. A build que eu pego dos caçadores não é a melhor build pra... É, ó, me machuca muito, mano. E ele tem pouca armadura. Caraca, velho. Que fita. Mano, que fita. Essa build é muito mais fraca que a minha build do osso. Eu vou mostrar a build do osso pra vocês agora. Vamos dar um ressurgir aqui. Mano, que insano. Eu estou surpresíssimo. Porque ela é linda, né, essa build. E eu vou mostrar a build do osso. Ela não está nem terminada, a build do osso. E é muito mais forte. Bom, dá pra analisar por quê, né? Então, por exemplo, ó. A mandíbula me dá dano biolétrico. A minha cabeça me dá... Ah, o conjunto me dá mais 50%. Mas a minha... Ó, aí com a mordida eu dou um pouquinho de dano. A minha cabeçada, eu dou stun. O barco não se move, mas eles continuam atirando. A explosão de raio, que é a minha ult. Ela me dá resistência a danos projéteis e dano elétrico. Mas só enquanto está ativa. A barbatana me transforma num raio que dá dano em área. E a cauda, eu lanço um monte de eletricidade que dá dano. Mas é muito pouco. Agora se liga, quando eu monto ele de osso, tá ligado? Eu vou mostrar, vou mandar a diferença aqui. E vou deixar a cabeça elétrica, porque na verdade isso não vai mudar muita coisa. Porque eu não tenho a cabeça de osso ainda. Mas, tipo assim, ó. A build de osso, ela me dá redução de dano fixo. E ela me dá velocidade. Ela me dá resistência. Ela me dá dano de surra. Ela me dá dano de bônus de mordida no barco. Mano, e muita, muita, muita resistência, tá ligado? Tipo, eu acho que no final das contas a vantagem maior é essa, mano. Deixa eu provocar eles de novo. Tem uns humanos aqui. Cara, que engraçado. Eu ia fazer um vídeo só pra build de osso, mas nem vou fazer. Vai ser uma comparação zona mesmo aqui, porque eu estou surpresíssimo. Beleza, estamos procurando. Tá, tô meio machucado. Eu preciso comer algum peixinho aqui rapidão. Não, agora, se liga, hein. Ah, deixa eu começar a tartaruga. Eu já vou chegar ultando neles. Ó, meu ativo tá pronto. Aí, se liga agora a diferença, hein. Quando eu mando o ativo com essa build e eu dou a cabeçada no barco, olha a velocidade que eu derrubo os barcos. Ó, já derrubei o barco, viu? Deveu a galera caindo, ó. Olha a minha vida, como não desce. E aí, tipo, eu consigo subir de tempos em tempos, comer alguém, tá ligado? E ir preparando outro ativo, mano. Eu fico muito mais forte, velho. Que engraçado, mano. É bom, é porque a build de cabeça de osso também não é aquilo. Não dá pra liberar logo no começo, né. Você tem que fazer na missão. Olha que diferença, mano. Aí, beleza. Aí, aqui, ó. Eles quase não me machucam. Aí, eu consigo ir matando eles, tal, comendo. E vou... O pano é o meu especial de novo. Ó a minha vida. Aí, ó. Tô com o meu ativo de novo. Aí, ativei. E começo, mano. Dá a cabeçada neles. Dá a cabeçada nela. Dá a cabeçada. Dá a cabeçada neles. Sacou, mano? Olha essa build, velho. Eu fico imortal, mano. E a cabeça meio que não muda nada, tá ligado? Eu ainda tô dando um estuzinho de bônus, assim. Mas a real é que, tipo, meio que dane-se. Porque... Tipo, mano. A gente beira o imortal com essa build aqui. Que fita, velho. Eu tenho que ver, às vezes, se, tipo, a build elétrica, ela é melhor pra ser pra alguma pontualidade, tá ligado? Mas, mano. A princípio aqui, olha, mano. Nem se compara, velho. Preciso comer uns. E é isso, tipo, ó. Eu tenho paciência de ir lá, pegar... Eu tenho tempo, né? Pra pegar um e comer. Ó, a cabeça ainda deu um gás. Porque vira e mexe, eu tô dando stun nos caras, ó. Aí, ó. Meu ativo tá pronto. Agora vai cair tudo nos barcos, ó. Aí, mais um barco pro chão. E os caras ficam ali, ó, na água. Se eu quiser ir matando eles depois pra recarregar logo, ó. Então agora é a hora, ó. Eu vou comendo eles um por um, ó. Tá vendo? Porra, a build do osso bem melhor, guys. Bem melhor. Caraca, essa me surpreendeu. Essa me surpreendeu. E se eu manter aqui a insistência? Daqui a pouco vem o capitão. Eu pego o último boost. Ele tem toda uma história de filme. Ele é o militar aposentado, tá ligado? Tem as historinhas. Tem a lore de cada um dos manos. O jogo é muito legal, velho. Eu tô muito viciado. Enfim, mas... Consegui mostrar o meu ponto. Consegui mostrar a build elétrica. E consegui mostrar a build de osso. E a build de osso é bem melhor. Fica a dica. Eu não imaginei, eu não imaginei. Essa não vivindo, não. Mas é fácil você ganhar a build elétrica no final das contas. Então talvez, mano, mais early game do que eu fiz seja uma boa ideia. Mas eu só consegui provavelmente por causa da build de osso, né? Então, talvez você esteja desequilibrado. Olha, os caras tão tentando, mas não tem chance nenhuma, velho. Aqui, ó. E dá pra fazer aéreo, ó. Olha. Olha, mano. É imbecil, velho. Eu viro um torpedo, mano. Eu viro um tubarão torpedo o caso da build. Caraca, é muito forte, Lex. Bom, enfim, manos. Eu acho que, pelo que eu tô vendo, tá acabando as curiosidades de coisas pra mostrar. Tem que ver como é que é o endgame desse jogo depois que zera, tá ligado? Tem bastante coisa pra explorar, bastante coisa pra mexer e tal. Mas talvez esse já seja um dos últimos vídeos do... Eu ia fazer mais um agora, não vou mais por causa da build. Não sei. Espero que vocês tenham gostado dessa mini cobertura. O jogo é muito legal. Se você gostou, não esquece de botar um comentário. É bem importante pra mim ter o feedback de vocês. Se inscreve, compartilha, deixa o seu like. E se for comprar o jogo, tem meu link aí da Epic Store. Meu link de afiliado. Me dá uma força master se você pegar por ali. Tá bom? Bebês, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Vocês são incríveis. E em breve, programação de volta do canal é ao normal. Tá bom? É nóis, manos. Tamo junto. E tchau. Tchau.